Eu tinha 14 anos de idade quando tinha um garoto muito gatinho na minha escola que a gente às vezes trocava uns olhares. Eu ainda era bem inocente, na minha família sempre foi meio rígida, então eu sempre me mantive muito na minha, nunca fui uma menina saída, experiente, essas coisas. E com 14 anos de idade eu tava começando a viver as minhas primeiras experiências e esse menino, ele ficava me encarando, eu encarando ele, ele era muito gatinho, muito tímido também e aí ele pegou e mandou um recado pra um amigo dele pra gente poder ficar atrás da escola, né? Quando a gente saísse da escola. E aí eu peguei e falei, ah, beleza, me ia andando pra casa, era pertinho, ele também. A gente se encontrou e a gente deu um beijo e foi muito legal esse beijo, foi gostoso. E ali eu tive a primeira experiência do que era excitação, né? Porque ele ficou excitado. E aí eu peguei, fiquei meio assim, tal, foi bom, foi uma experiência boa. Aí no outro dia a gente fez de novo, no outro dia de novo, de novo. E com uma semana que a gente tava se pegando ali, beijando, ele falava dessa coisa quente que ele sentia e tal, mas eu não conseguia sentir nada. Nada, nada mesmo. O beijo era bom, mas depois tava até chato, tipo, era só isso, aquela troca de língua pra lá e pra cá e baba. Tava meio estranho e eu não tava no mesmo clima. E ele já tava super apaixonado, tava curtindo muito, ele queria muito namorar e ter várias coisas comigo. E eu fiquei, cara, eu não sei, eu não tava sentindo a mesma, fiquei muito confusa. Aí um dia a gente tava na aula de educação física e tinha uma menina na minha sala, muito delicada. E ela sempre passava um gloss de morango que cheirava muito. E ela era bonita, eu gostava do jeito que ela falava, do jeito que ela andava, do jeito que ela se vestia, do jeito que ela se cuidava, da vaidade dela. E eu comecei a simplesmente me apaixonar pelos detalhes, pela delicadeza dela. Sabe, tipo, não porque eu queria ser ela, mas eu queria beijar ela. E eu comecei a ficar muito confusa e falar, não, não, cara, eu devo estar confusa. Porque eu não, será que sou sapatão? Não, não é possível que eu seja sapatão. Mas aí depois eu fiquei pensando, cara, eu sou feminina, eu gosto de me maquiar, eu gosto de me cuidar. Só não sou tão delicada, mas por que que eu não sinto nada por ele e sinto vontade de ficar com ela? Não me permiti, claro, viver a experiência naquela época, fiquei bem na minha, até que eu entrei na faculdade. E quando nós entramos na faculdade, tudo muda, porque a galera da faculdade tinha uma cabeça mais aberta, mais expansiva. Ali tinham várias meninas que eram do grupo LGBTQ+, garota do cabelo raspado, que se vestia como homem, trans. E aquele universo todo próximo de mim, que é uma coisa que eu nunca tive, me fez abrir muito a minha cabeça. E foi quando eu decidi aceitar e me envolvi com uma garota da faculdade. E aí a gente ficou. E foi uma loucura, eu me apaixonei, fiquei muito à vontade com ela, muito afim com ela. Não tive papas na língua pra confessar o que eu era, pros meus pais aceitarem. Foi um pouco assim, doloroso, acredito que até hoje pra eles não esperavam isso. Mas ao mesmo tempo, eles não me distratam. Eles me aceitaram, choraram, me perguntaram se eu tinha certeza do que eu tava falando. Mas eu nunca cheguei a apresentar ninguém pra eles. Essa garota seria a primeira garota. A gente começou a se envolver, a ficar. E paixão, amor, loucura. Fizemos tudo que tivemos pra fazer. Foi incrível. Até que ela foi e teve uma recaída com o ex dela. E aí eles ficaram juntos. E aí ficou uma merda. Porque aí ela começou a ficar entre eu e ele. Eu e ele. E o pior é que muitas vezes não era pela relação sexual que os dois tinham. Porque ela nitidamente falava isso. Ela verbalizava que pra ela era complicado. E muito era a pressão da família dela. Que era muito rítida. Eu não aceitava a ideia dela se relacionar com outra mulher. Então ela preferia se relacionar à força com o homem. Mas ter aceitação da família. Do que ela ficar comigo. Até porque ela ir contra a família. Iria contra também decisões financeiras dentro da casa dela. Era a forma que os pais se impunham. Não. Se você quiser. Então você vai viver sua vida. Pra você sair de casa. Você paga sua faculdade. E você tem o que você quer. Enquanto você estiver debaixo do meu teto. Eu vou arcar com as suas responsabilidades. Então eu também tenho o direito de opinar sobre quem você gosta. E quem você ama. E visto que ela se viu nessa pressão. Ela simplesmente foi se afastando. Principalmente que eu quis começar a marcar território. Comecei a chegar junto. Comecei a mostrar que eu queria estar com ela. Mas ela foi se afastando de mim cada vez mais. E enfim. Hoje a gente não se fala. Eu sou apaixonada por ela ainda. Tenho vontade de a gente recomeçar. Viver um amor. Um romance. Mas antes ela precisa se aceitar. Precisa se aceitar pra família dela. E fico de exemplo que muitas das vezes a gente precisa sim se descobrir. Mas pra você se dar tempo. Pra você não colocar a carroça em frente aos bois. Que quando for sua hora. Sua hora vai chegar. Você vai se descobrir da melhor forma possível. Não se force pra isso. E viva uma boa experiência. Oi, minha cat. Tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é bem curioso. Exatamente por você se dar o tempo. Se você tem dúvida da sua sexualidade. Quem que você gosta. Do que que você gosta. Vai com calma. Respira. Relaxa. Tente aproveitar as oportunidades da melhor forma possível. Se aceite como você é. Não tenha medo. Tá bom? Que o mais lindo é o que tá dentro de você. Deixe seu comentário. Me manda sua história. Curta, comenta, compartilha. Se inscreva no canal. Um beijo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.